LADRÃO! LADRÃO! PEDE A BOA! PEDE A BOA! Por que você ameaçou? PEDE A BOA! Que resgatado! PEDE A BOA! 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 Caiu o seto-cento! PEDE A BOA! PEDE A BOA! PEDE A BOA! Falei, Caiu! Fazer o passar-raiva não, você tem que fazer gol, pai! PESA! O que é isso? PESA! Dibrele, Chichi! Dibrele! Nossa! Atrás! Dá o dibrele, ó! Pega! Pega! Futebol, pai!